Meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras, a campanha eleitoral chega agora ao seu final e foi uma disputa bastante acirrada. Mas eu tenho certeza que a presidenta Dilma sairá vitoriosa das urnas. Isso se deve à opção que o Brasil fez por mudanças. A presidenta terá que, no seu próprio mandato, fazer mudanças ainda mais profundas para aprofundar a melhoria de qualidade de vida, a divisão de renda e um Brasil mais democrático. Aqui em Minas, a vitória do Pimentel trará grandes alterações no quadro do Estado. Teremos condições de substituir a cerca neoliberal por um período de prosperidade, de avanço e de distribuição de riquezas. Eu peço o seu voto para a minha campanha de deputado estadual. O meu slogan foi sempre na luta e assim continuará. Peço o seu voto para que, ajudando o Pimentel, as mudanças cheguem a Minas e os trabalhadores possam sentir a firmeza do mandato popular. 3123, sempre na luta, Rogério Corrêa.